Um menino de apenas 9 anos de idade desapareceu nas águas do Rio do Peixe na tarde de ontem no município de Ouro. O fato foi registrado por volta das 2 da tarde no bairro Parque Jardim Ouro, próximo ao estádio do Arabutã. Segundo informações da mãe Marinette de Fátima Ribeiro, o filho Jaysson José Lemos Barbosa estava andando de bicicleta na rua Flórida, onde mora, quando resolveu ir ao rio para se refrescar. Em determinado momento, o menino se viu no meio do rio em um local onde a correnteza é bastante forte e cheia de pedras. A criança se desequilibrou e por alguns instantes tentou se segurar em uns galhos, porém perdeu as forças e afundou. Seis mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Capinzau, Hervaldo Oeste, Joa Sabe e Piratuba trabalham nas buscas ao menino, que deve continuar nesta quinta-feira. O padrasto e o irmão do menino, bem como vizinhos e populares, acompanham as buscas nas margens do rio.